Ó, ó, olha o preço disso aqui galera, vocês estão vendo esse valor aqui galera? Eu vou te explicar pra vocês aqui, como vocês... Galera, seguinte, Spider-Man 2 com uma super oferta na Amazon galera, na Amazon, exatamente galera. Eu vou deixar aqui tudo aqui mostrado pra vocês, vou virar aqui até lá no celular pra vocês verem que não é brincadeira isso daqui, uma super promoção, tá pessoal? Nossa, até coloquei o dedo ali na frente da câmera, perdão. Mas galera, super promoção do Spider-Man 2, ó, tô aqui ó, na vibe de Homem-Aranha, ó, vou deixar aqui. Galera, olha só o preço que vai tá aqui, o jogo do Homem-Aranha galera, olha só isso galera. Olha só aqui ó, 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 olha o preço disso aqui galera, vocês estão vendo esse valor aqui galera? Eu vou te explicar pra vocês aqui, como vocês conseguem adquirir o Homem-Aranha por esse preço aqui, por menos de 200 galera. Homem-Aranha galera, por menos de 350 reais galera, é um super preço aqui galera. Vamos lá, pra você adquirir desta forma aqui que eu tô mostrando pra vocês, vocês precisam ter um cartão Visa, um cartão de crédito Visa, tá? E vocês vão adicionar o cupom Visa100, tá? Esse é o cupom promocional Visa100. Podem fazer o teste aqui, que eu vou fazer o teste com vocês aqui também na prática, tá? Pra vocês entenderem que o negócio funciona mesmo direitinho, tá? Bom, vamos lá. Eu adicionei aqui o cartão, né, o cartão Visa, tem o cartão aqui Master, né, tem o cartão aqui, é... Tem o cartão da Elo aqui também, mas não é Visa não, meu cartão da Elo não é Visa. É um cartão normal, tá? Eu nem sei qual que é, acho que a bandeira daquele meu cartão da Elo ali deve ser Master também, se eu não me engano. Tá, enfim, você adicionando o cartão Visa aqui, agora que eu adicionei aqui agora, eu adicionei o cartão Visa, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, o preço fica de 329, tá? Lembrando, tá? Lembrando que vocês tem que ser Prime pra isso funcionar, tá? Lembrando que vocês tem que ser Prime. Aí, quando você adiciona o cartão Visa, vai aparecer dessa forma, não acontece nada, vai aparecer dessa forma. Vocês vão aqui embaixo, aqui ó, usar 100 reais do seu saldo promocional, porque eu já coloquei aqui o cupom, né, já coloquei aqui o cupom do Visa 100, né, e aqui usar essa forma de pagamento. Então, quando você usar essa forma de pagamento, olha só o que vai acontecer aqui, 329, você ganha um desconto aí, ó, de praticamente desconto de 30, é 139, ó, promoção aplicada, ó, promoção aplicada. Você ganha um desconto, cara, você vai pagar 196 aí no Homem-Aranha, cara. Olha só que super promoção, galera, olha só isso, galera. Isso não é uma puta de uma promoção, pessoal. Meu Deus do céu, eu tinha que gravar isso aqui, cara, eu tinha que gravar isso aqui pra mostrar pra vocês, cara. Meu, olha aí, olha isso, o melhor preço aqui, ó, do Myra Spider-Man 2, por preço assim, que vocês têm que comprar isso, galera. Vocês têm que pegar isso aqui. Galera, vou deixar links aqui abaixo também, tá, pra quem for adquirir. Lançamento aí, ó, Prime, lembrando que isso tem que ser Prime, tá, galera? Então, ah, mas eu não sou Prime, assinalar o Prime rapidinho, galera, por um mês, cara. Assinalar o Prime vídeo por um mês, ou faz o plano anual, pra não que seja melhor, cara. Por esse preço aqui, você não vai achar em outro lugar o Homem-Aranha, cara. Você não vai achar em outro lugar. As lojas que estão vendendo aí é R$317, R$350, R$340, cara. Vocês não vão achar em outro lugar esse valor aí. Super preço, galera, super preço. Então, comenta aqui o que vocês acharam sobre isso aí. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, galera. Super preço aí do Homem-Aranha, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Tchau, galera.